Oi, pessoal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Barizon, consultora de imagem e influencer digital e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus looks reais da semana. Tem look pra várias ocasiões, diferentes estilos e eu quero saber qual o seu look preferido. Me conta aqui nos comentários, hein? E lembrem de me contar também qual peça vocês têm dificuldade em usar pra eu tentar colocar no meu dia a dia pra ajudar vocês. E se vocês já gostaram desse vídeo do tema, se inscrevam no canal porque toda semana tem vídeo de looks. Então é isso, agora chega de falar e vamos aos looks da semana! O look de hoje é pra quem adora look colorido, alfaiataria e tênis. Sim, muito conforto, uma, um pouco de cor, um pouco de rosa pra deixar bem feminino. Olha só o que eu fiz. Eu adoro essa combinação de fúcsia com rosa clarinho, fica lindo. E nos pés do tênis, trazendo os mesmos tons da roupa, tá vendo que tem rosa também. E aqui a dica qual é? O que eu fiz, gente? Como eu deixei a camiseta com esse detalhezinho cropped pra dentro, eu coloquei o cinto no mesmo tom da blusa pra conseguir ganhar mais tronco. Se eu colocasse o cinto da mesma cor da calça, eu esticaria a minha perna, então eu ganharia mais perna. Então fica aí de dica pra vocês, se vocês querem alongar o tronco ou alongar a perna. Se vocês querem alongar tudo, se vocês querem alongar tudo, qual é a dica? Look monocromático, né? Ou seja, todo no mesmo tom. Então eu poderia ou tá com uma calça no mesmo tom de rosa, ou uma blusa no mesmo tom da calça. Então essa é a diquinha. E no cabelo, eu quero tentar mostrar pra vocês. Olha ali atrás, ó, tá vendo? Um lacinho, ó. Um lacinho de veludo lindo, 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 coordenando com rosa clarinho. E esse, olha, mais um look da semana, feminino, elegante e confortável. E aqui está mais um look da semana. Olha que lindo esse look. Eu estou simplesmente apaixonada. Calça bag, tá vendo? Olha, cozinho, clochá, bolso, faca. E essa blusa maravilhosa, uma blusa statement com esses babados, tá vendo? Aqui tem um truque maravilhoso de reforma. Essa blusa era um vestido, sim, era um vestido curto que eu usei super pouco. Na verdade, eu não usei. Quando eu olhei, eu bati o olho, eu tinha amado a parte de cima. Comprei já pensando em transformar só na blusa. Quando era muito curto, eu não consegui transformar em saia. Mas eu ganhei essa blusa linda que eu uso muito, muito, muito. E olha só que linda, estão vendo? Me contem. Gostaram? Outro look da semana. Olhem só o que eu fiz aqui. Uma dica pra quem ama, ama camiseta ou blusa bem basiquinha. Esse croupede, olha, bem básico, tá vendo? De algodãozinho. O que eu fiz pra deixar o look mais elegante, mais refinado? Combinei com uma calça de alfaiataria. Olha que lindo que fica, tá vendo? Então, aqui eu tenho um elemento muito forte que traz elegância, que é a calça. E o restante todo do look traz muito conforto, muita casualidade. Que é a t-shirt, né? O croupedezinho. E a papete, tá vendo? Mas a papete fica arrumadinha porque ela é metalizada, é dourada. Entenderam? E todos os acessórios, olha, também no dourado, que ajuda a deixar mais arrumado, mais refinado. Sem falar que a maquiagem também finaliza a produção, deixa mais arrumada. Olha só, tá vendo? Então, apesar de eu estar usando uma camiseta bem basiquinha e estar sem salto, eu tô com muitos pontos que trazem elegância, que deixam o look mais arrumado, entendeu? Então, é uma dica muito boa pra quem gosta de peças casuais, despojadas, mas que querem passar um look mais elegante e refinado. Então, essa é a dica do look de hoje, hein? Agora, um look da semana colorido e despojado, porque, afinal, hoje é dia de levar minha pacotinha na natação. Então, eu queria algo realmente muito confortável, mas sem perder o estilo e a elegância. O que eu fiz pra deixar super moderno? Coloquei cores, estampas, tá vendo? E pra deixar confortável, papete. E cintura alta e shorts, né, gente? Porque pra abaixar, pegar a filha no colo, abaixa, levanta, nada melhor do que um shorts. E aqui, o que eu fiz? Qual que é a dica do look de hoje? Se você tem dificuldade em usar estampa, qual a minha dica de ouro? Um, ou você pode usar com tons neutros, tá? Então, aqui tem essa estampa, poderia estar usando com branco. Ou você pode trazer as cores que tem na estampa. Aqui no shorts, olha, tem o verdinho menta, tá vendo? Em alguns detalhes. E eu trouxe o verde menta na camiseta. Me contem, gostaram? Olhem só. Esse look da semana pra quem adora jeans e um look descomplicado. O que eu fiz aqui, olha, esse jeans mais retinho, tá vendo? E essa blusa linda, olha os botões, gente, que fofura, tá vendo? Super lindinha, de linho, com essa gola. Maravilhosa, olhem só. E eu coordenei aqui, olha, os acessórios também, com detalhezinho branco. Tão vendo? Olha que lindo. Nos pés, uma sandália de tira fina, pra deixar um pouquinho mais sensual e não ficar tão, tão casual. E esse é mais um lookzinho da semana. Esses foram os looks reais da semana. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado a inspirar vocês. Me conta, qual o seu look preferido? E lembra também de colocar aqui nos comentários qual a peça, qual cor, qual a modelagem, enfim, qual tendência que vocês querem usar, mas tem dificuldade, que eu quero ajudar vocês. Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até! E aí E aí E aí